Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Zelda, Zelda não, caraca, mana. Legend of Mana, cara. Pô, o pessoal fica querendo Legend of alguma coisa, eu sempre vou ficar me confundindo. Mas, enfim, igual, tipo, sempre vou confundir. Esse jogo, principalmente, é o mais confuso de todos. Por isso que eu falo Legend, eu penso of Zelda. Aí eu penso em off mana, também lembro de Sword of Mana, de Tree of Mana, de alguma outra coisa off mana. E aí fica muito complicado, enfim. A missão que eu vou fazer agora, eu tenho que começar no hotelzinho da cidade de Domina. Porque aqui, o Domina é a primeira cidade, então, muita coisa, inclusive essas primeiras missõezinhas. Aqui o hotel. Acho que é esse aqui mesmo. É você? Eu não sei muito bem o que fazer com mineral. Então, mas eu sei que tem uma certa importância. Se não, você faz armas. Opa, item. Falo em item também, na nossa casa tem um item que eu peguei enquanto não estava gravando. Ela tem uma caixa ali no canto esquerdo. Tá, controle de pau. Tem uma caixa ali no canto esquerdo que ela tem 100 lucre. Que é a moeda desse jogo. Então, o que você sabe sobre a árvore de mana? Eu sei. Você não tem que fingir que sabe. Não existe nada do tipo isso. Eu sei disso. O que acontece quando, com a sua alma, depois que você morre, ela vive para sempre. Eu também acho que vive para sempre. Eu fui machucada mais de 100 vezes, mas ninguém nunca machucou minha alma. Eu não consigo acreditar que algo pode acontecer com minha alma. Sabe, eu queria ir encontrar com o Gaelus. Vamos lá. Muito obrigado. Eu sabia que você ia dizer isso. Vamos lá, então. A sabedoria de Gaelus. Ah, é. Ela está me seguindo já. Enfim, agora que eu troquei ideia com ela, né? E já comecei a missão. Eu tenho que ver Gaelus. Vocês pensam, o que caceta d'água é Gaelus? Onde caceta d'água está Gaelus? Aqui. Luan Hagway. E... Cara, ele é um bicho. Ele é um bicho. Ele é um dragão de pedra? Eu não sei dizer muito bem o que é, não. E assim, cuidado com esses bichos aqui, que se você, às vezes, encontrar com ele ao longo da fase e você clicar nele, você volta para o início da fase. Então, às vezes, você acha, nossa, deve ser uma coisa nova. Vou ganhar item, dinheiro, felicidade, alegria, conforto, paixão. Não, não vai ganhar nada disso, não. Você só vai voltar tudo a fase para ficar, putz, por que eu disse sim? Pô, ela é mais da hora do que o outro carinha, né? Pau, 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 pau. Canelada, canelada. Mais canelada. Para de pegar minha XP. Para de pegar minha XP, ridículo. O caminho não é o mesmo que da outra missão que eu fiz aqui. E ela não tem boss. Eu acho. Pá. Vamos continuar seguindo. Tipo, aqui é a bifurcação? Ah, sim. Então, agora na bifurcação, você segue para baixo. Na outra missão, você segue para cima, nessa, você segue para baixo. Eita, quanta gente, quanta alegria. Peraí, não morreu? Ah, e os itens somem se você ficar muito tempo e não pegar eles. Eita, golpe maneiro, hein, cara? Caralho, deu até vontade de ter um muchaco. Chaco é isso, ó. Soca, 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 soca. Na verdade, tudo sobe. Dinheiro, XP, item, felicidade, esperança. E esses docinhos aí que dão, ele recupera a sua vida inteira. Ah, o Chocobo. Ah, é verdade, né? Eu acho que eles são permitidos a usar o Chocobo, porque é da Squires Soft também. Então, eu não sei muito bem. Às vezes o Chocobo começou aqui, e depois eu... Não. Eu lembro, na toda o Final Fantasy que eu joguei na minha vida, eu ouvi Chocobo. Então, cheguei no Gaelso. Bem-vindo, minhas crianças. Venham mais perto. Sim. Eita. Fala aí, o que eu posso fazer com vocês? Minha amiga está... Está próximo de morrer por causa de uma maldição de um demônio. O que eu posso fazer para ajudá-la? Faça o que sua amiga quer que você faça. Ela não me perguntou para fazer nada por ela. Ela está apenas aceitando o que vai acontecer. Então, você deveria aceitar isso. Você entende o que essa pessoa disse para você? Não. Eu não. Ela é tão forte, tão cheia de vida. O demônio enfraqueceu ela. Não apenas em corpo, mas em espírito também. Eu apenas quero ajudar ela a ganhar... Reganhar a forma dela de ser sempre. Pessoas têm o poder de mudar a si mesmo. E é isso que ela está tentando ensinar a vocês. Você. Ouça as palavras dela. Muito obrigado. Eu vou tentar pensar sobre isso com bastante calma. Inclusive, medíocre. Deve ter uma árvore muito antiga perto da sua casa. Ele irá ajudar você com muitas coisas. Venha novamente, minhas crianças. Que legal, né, cara? Esse poço aí. A movimentação dele é muito boa, né, cara? Bem, muito obrigado por tudo isso. Eu me sinto muito melhor agora. Por favor, fique com isso. Esse item, o Forbidden Ring, ele faz com que toda XP que você consiga seja dividida em todo mundo que está por ali. Seja seu pet, seja um dessas pessoas aleatórias aí que colar na sua... Colar na sua vida. É, agora antes de finalizar o episódio, eu vou aqui passar em casa. Subir aqui e tal. Falar com ele. Grande cara. Aí vai montar ali, ridículo. Então, é isso. Eu vou finalizar o episódio por aqui. Até o próximo episódio. É nóis!